O salário por fora Ah A gente tem um casinho Nossa, ela assim Ela me sonha, pelo amor de Deus, nossa senhora O prêmio de colocar uma mulher gostosa em casa é esse, né? Que maravilha! A Kelly diz que tem um caso com o marido da patroa Senta aqui Olha agora, abriu brecha pra ele Abriu brecha pro Fabiano Eu acho que eu contei muito da minha vida pra você, viu? Vocês vão ver o que vai acontecer nesse teste E você, não tem segredo pra contar pra mim, não? Segredo não, segredo só com a minha mulher Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver essas tatuagens, fiquei curiosa Posso tirar? Olha só Homem sem roupa de novo aqui, que é isso? Quente, né? Por isso que eu tenho que trabalhar assim, tá vendo? Shortinho A babá também é quente? Também Bem quente A babá, tá pensou? Fala a verdade, meu amigo Você queria uma babá dessa pra tomar conta do seu filhinho ou de você? Só quando sai de chover O que é isso? Depois ela já não tá mais cheirosa Tá calor aqui, tem alguma coisa pra beber? Tem, você quer ir na cozinha? Vamos lá Vai pra onde? Vai que ele não conta nada pra mulher dele Ah, eu trabalho com muita mulher, então... Sempre rola um paquete Eu quero o Brasil inteiro Eu quero o Brasil inteiro tweetando No hashtag Brasil João Kleber, teste de fidelidade Você já chegou no finalmente, assim? Já Ele já traiu a mulher Você reparou se tem bastante tatuagem, né? Em alguns lugares que não dá pra ver De roupa Ah, mostra pra ele Uma babá dessa em casa seria babá pra mim, não é pros meus filhos, né? Eu tenho Cuidaria É muito bonito Sabia? Obrigada Você sabe que eu tô carente, né? Dois meses sem ver meu patrão Tá carente, tá querendo Dois meses que ele tá viajando A Kelly é muito bonita, né? Além de bonita, é inteligente Ela sabe levar Olha lá Eu, com uma babá dessa, seria mamãe até hoje, tá? Ah, aguinha? Ah, dá água pro cara perdeu até o fôlego Olha só Bebeu, meu filho? Toma aguinha aí Fez coca? Notou o sujo, o calor Ah, o calor você ainda tá? Não, não, não Aquela esposa Essa tatuagem deixa os homens loucos Aquela é muito esperta, é muito esperta Além de bonita, tem uma bela plástica O corpo dela é lindo, ela é inteligente Olha, como ela sabe seduzir Ela é esperta Olha, já botou ali na cozinha Então vai comer ali mesmo o prato principal? Não vai esquecer Ah, comigo eu vou esquecer de ser casado Não tem como esquecer Eu, com uma mulher dessa, já esqueci dela Quem é isso? Não lembro Você sabe que eu não... Você já percebeu que eu não sou uma babá santa, né? Ainda bem, né? É, eu gosto de ouvir safadeza Eu queria ter uma safadeza em casa Olha, quem vai tirar o shortinho daquele Fala a verdade, meu amigo Uma babá dessa, hein? Fala aí Minha amiga A senhora que tá vendo o programa Deixa uma babá dessa ficar na sua casa Cuidado, hein? Falei pra você que eu tinha algumas que me dá outra vez? Vai, tira 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 que o povo quer ver Tira que o povo quer ver, meu filho O que é isso? Eu tô dizendo? Eu tô dizendo? Vai ser ali mesmo? Que beleza O prato Gostando, é? É? Fazer o posto? É, pra aproveitar, né? Essa cozinha não vai ser mais a mesma O que é isso, meu filho? O cara é um beijoqueiro, hein, meu? Ele é casado há sete anos Tem um filho Ele tá tirando o sutiã dela O cara é rápido, hein? O cara é habilidoso, hein? Ai, que foreves Que foreves da Kelly Se tem tatuagem bonita assim, tem que ter um corpo também, né? É, não adianta só ter tatuagem, né? Aqui Você vai ter que tirar a parte de baixo, né? Ah, é? Você vai fazer massagem e tirar? É bom Você gosta de fazer massagem na sua mulher também? Não, não dá O corpo dela não dá pra fazer massagem Por quê? Porque não dá Se fosse usar também Se fosse fazer também Eu ia usar uns dez tubos desse O que é isso? Já chamamos a mulher dele de gorda? Ia gastar muito creme? Muito creme Que barbaridade É, quando a pessoa tem um corpo bonito assim Você até sente vontade, né? De fazer massagem Porque a massagem é você a tarde inteira Ah, é? Ai, vou cobrar, hein? Opa Tá vendo, Eliana? Eu sou o único que não faço isso É do trabalho pra casa De casa pro trabalho E nunca fazer Não, não vai ter taxa, né? Não vai ter taxa, né? Não bota a taxa não, Rafael Ah, não De novo essa tarde Opa O paraíba, você é que manda a potagem Você ou bochecha? Vocês dois Tem certeza que vai ter uma coisa antes de ela chegar? Tá, tá tudo cuidado Não, não vai chegar agora não Não O que é isso? O que é isso? Onde eles vão? Onde eles vão? Foi pro Matadoro Víboras Tenta aqui com a vantagem. Ahhhh. Ahhhh. Você é uma boa? Eu tô. Você é massagem? Ai, sério que você faz massagem? Adoro. Ai, eu não acredito. Vocês de casa, prestem atenção auditório. O que ele vai fazer... O que a Kelly vai fazer com ele é a maior loucura. Aqui ó, já peguei. Olha o creme, olha o creme. Como assim? Meu Deus do céu. Que ridículo isso que ele tá fazendo. Chupeta? Que brancinho, né? De chupeta, né? Como é que pode estar fazendo isso? Papel ridículo. Nem o filho dele não chupa chupeta. Não chora, não. Que desgraçado. Passou? É? Fingindo que é um bebezinho. Meu Deus do céu. Não é possível isso. Ele nem é desobediente. Que babaca. Que babaca. Não? O que você quer? Você toma. Tô brincando com o brinquedo do portanto. Ai. Tá. Ai, meu povo. Tô brincando com o brinquedinho dele. Ah, mas quem mandou ele viajar me deixar sozinho? Que perigoso, hein? Que giro, né? Você lixa você sozinho aqui. Tira essa taja, desgraçado. Isso é muito gostoso. Que barbaridade. Nossa. Sair de casa hoje pra arrumar emprego. Uma coisa bem melhor, né? Viu o que te esperava? Mesmo quem diga que você tá indo sair aqui. Agora é minha vez. Olha a lixando ela. Você gosta de massagem? Adoro. Mas não é massagem que eu vou fazer em você, não. Que massagem? Massagem ele não faz em mim. Ele nunca fez massagem em você? Não faz massagem em mim, João. Você acha que é um desgaste no casamento, Priscila? Eu acho que não, João. Porque eu sempre fiz de tudo pro nosso casamento ir bem. Sempre. Eu me cuido. Sempre tento estar bonita pra ele e ele faz isso. Vamos ver. Se você for um bebê obediente... Não acredito que ele vai tirar a roupa. Não acredito que ele vai tirar a roupa. Eu sou muito obediente. Eu vou brincar. Eu vou brincar. Que ridículo. Como é que pode ele fazer isso só pra pegar uma mulher gostosa? Se é que vai conseguir pegar, né? Esse neném vai acabar com a babada desse jeito. Quer brincar, neném? Quer brincar. Quer mamar. Quer brincar, neném? O que você quer? Ele vai ver só o que vai acontecer com ele. Deita aqui, neném, pra você mamar. Vai te dar mamar. Mamadeira? Não. É demais. Ai, que ridículo. Não. O que é isso? Não. Você tá dando mamadeira. Mamadeira. Você tá tomando mamadeira. Eu? Sou carinhosa. Que bom. Eu vou te ensinar a engatinhar igual nele. Vai engatinhar que nem criancinha. Ai, que ridículo. Ah, não. Essa não. É demais. Eu vou matar ele. Aí você vai engatinhando. Aí é demais. Ele vai se encerrar comigo. Meu Deus do céu. Que ridículo. Vai engatinhando. Você vai querer da tia. Meu Deus do céu. Uai, uai, uai. Ai, que ridículo. Que ridículo. Que ridículo. Ele merece apanhar. Você tá com fome, neném? Eu acabei de dar mamar. Eu tô com fome. Vê se é chupeta. Tó. Chupeta. Meu Deus do céu. Eu não tô acreditando que eu tô vendo. O homem passa cada amigo pra conquistar uma mulher. O que é que ele faz pra pegar a mulher? Olha só. Olha só. Olha. Olha que ursinho bonitinho. Meu Deus do céu. Tudo bem? Priscila. Não acredito nisso. Deixa eu ver. Que barbaridade. Ele vai engatinhar agora. O neném que tem que engatinhar. Bonitinho. Deixa eu ver. Que ridículo. É um babaca mesmo. Não é um trouxa. Vai gatinhando, Pepe. Vai. 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 Meu Deus do céu. Tô acreditando nisso. Que papel ridículo isso. Tô dizendo. É um idiota. É ridículo. Não. Eu vou acabar com ele. Para aí. Você já fez isso? Para aí. Abrão. Já fez isso, Abrão? Cade muita coisa. Que papel ridículo. Ah, não é possível isso. Que ridículo. Que ridículo. Que que é isso? Ah, não é possível. Meu Deus do céu. Eu sei. Que paparidade. Você que ele vai mexer a calcinha dela também? Vai virar mulherzinha agora? Ele vai botar tudo. Ele vai botar tudo. Agora chega de brincar. Sou eu que vou brincar. Ah, você já cansou de brincar? Mas eu não cansei não. E eu vou te não mandando ainda. O que uma mulher não faz, né? O que um homem não faz para pegar uma mulher bonita dessa? Agora eu quero voltar o bebê. Quer ver? Que ridículo. Fazer assim. Vamos brincar de reizinho mandou? Já brincou de reizinho mandou quando você era criança? Já brincou, né? Essa é sensacional. Meu Deus. Então, reizinho mandou você beijar meu pé. Beija o pezinho. Beija. Beija o pé dela. E vai ver o que vai acontecer com ele. Aproveita. Reizinho mandou você. Era o pé. Reizinho mandou você. Aproveita, safado. Não é um homem necessário? Beija, beija. Faz, faz mensagem. Nunca mais você vai encostar o dedo numa mulher dessa. Agora eu só tô ansitando. É? Uhum. Eu acredito que você me dá uma coisa boa... Ah, o reizinho vai mandar essa mulher. Ah, o reizinho vai mandar... Ah, vai. Vê, senhor. Deixa eu ver o que que eu quero você. Hummm... Já sei. Aproveita, safado. Obediente. O escravo obediente. Reizinho mandou. Preste atenção, Precisa. Isso aí! Presta atenção, Precisa. Não para os seus filhos sabe alguma coisa que você não gosta. O que você faz? Você briga, não briga? E eu acho que você foi um bebê muito ruim, eu acho que você não foi um bebê ruim. Olha só, como é que ele tá? Não, não fez não. Tem que dar um salvo, isso, bate, mas bate mesmo. A tia vai bater em você. E quem mais vai bater em você? A sua mulher. Vou mesmo. A sua mulher. Como assim, minha mulher? Filho da mãe. O teste de fidelidade. Sacado.